Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com o Midnight Club 3 aqui no canal E hoje, velho, a gente vai começar o Club Race De Muscle Car Agora tem só que achar ele aqui, né, velho? No meio desse tanto de veículo que a gente tem Caramba, esse aqui é Muscle Car? Não é Turner? Magno também é Turner? Cadê? O Camaro tá aqui, ó Muscle Car Vamos lá Dá uma tonadinha básica nele Eu vou deixar ele bem da B-Dition mesmo, galera Não critiquem, por favor Nossa, 27 mil pra tonar, velho Caro pra caramba Isso é louco, deixa eu ver aqui Dá pra colocar um body kit, não dá, né? Não, não é isso aqui não Cadê? Body Shop É, dá pra até colocar assim, velho Vamos ver aqui Mas é só coisa paia, né? De jeito nenhum que eu vou colocar, galera Isso aqui vai ficar muito feio Eu vou colocar só uma rodinha mesmo Cadê? Dá pra colocar aqueles motorzão pra fora, sei lá Vamos ver o estilo aqui É, bem tosco demais, né, velho Aerofólio de jeito nenhum Olha o que dá pra colocar, mano Olha isso, galera Olha isso, velho Que coisa bizarra O que é isso? Ah, esses negócios ali na frente, né? Nossa, tudo muito feio O que é isso também? Nossa, você tá me zoando A customização desse jogo aqui vai ao extremo Olha, esse aqui é bacana Qual que é o original? Esse aqui é o original, né? Ó, o cano de descarga eu vou pôr Esse aqui, ó Quatro canos Só dois, né? Quatro fica exagerado nesse carro Ó, agora Pro Camaro tem uns canos de descarga bacana Dá pra pôr de lado também, ó Acho que eu vou pôr de lado Mais da hora, viu? Acho que eu vou pôr de lado, galera Vamos pôr de lado aqui Aí, vê, ficou da hora Eu curti, velho Vamos ver uma rodinha bem dub agora Pra ele Dá uma olhada Colocar um aro gigante Pelo que eu percebi Nesse jogo não faz diferença de aro, galera Muita gente comentou Que influencia Na jogabilidade O aro que o carro tá Mas, velho Pelo que eu vi aqui Não influencia não, viu? Pra ser bem sincero pra vocês Acho que não influencia não Vou pôr essa roda aqui, eu acho, hein? Acho que eu vou pôr essa roda aqui Dimensões Vou ter que baixar pra caramba O perfil do pneu Olha que... Olha como que ficou, velho Que coisa escrota Vou pôr até qual aro? 21? Vou pôr um aro 21 Vai ficar bonitão Vamos lá Colocar pelo menos aqui Nível 2 de rebaixado Beleza Ficou no esquema, galera No esquema Vou mexer em mais nada Só esse aqui tá ótimo Vou deixar ele azulzão mesmo E vambora lá Pra começar esses club race, né? Três corridinhas por vídeo Vamos ver se eu não vou ficar muito puto, né? Porque ele não tem a zone Ele só tem agro Então... Não posso ficar muito puto Olha, ele já marca 250 aí no velocímetro Quatro barrinhas de nitro aí E aí sim eu curto, hein? Quatro barrinhas de nitro eu gosto, velho Ó, mas começa com 2100, hein? De grana só Muito pouco de dinheiro, velho Ali é o Corvette Z28 ainda São 15 carros A gente vai ganhar esse carro aí, será? É, porque sempre o que tá na capa É o que a gente vai ganhar Então a gente vai ganhar esse aí, ó Bonito até, hein? Pra deixar na garagem E dar uma enfeitada bacana, viu? Os carros quase empinam mesmo Ah, lá, torreço, velho Nossa, tá muito alto o meu fone aqui Deixa eu abaixar Os carros quase empinam, galera Da hora Ah, velho, já perdi o controle Ah, não deu pra pegar a pressão daquele cara É, jogabilidade deles é bem diferente Já deu de lado também, cara Já deu de lado Nossa, já tô vendo que eu vou me estressar Vamos lá Olha, olha, quase que o caridino, velho Isso é bizarro, velho Tomara que eu tenha escolhido também o melhor carro pra começar, né? Pra jogar, na verdade Olha, empinou, velho Filha da mãe Os carros gostam de empinar, né, velho? Olha, deu um driftzão aqui Percebo também que o carro sai de lado Tem um cara aqui no meu cangote Ai, ai, ai Isso, beleza Resperei Isso, galera Tamo Tamo em primeiro Tamo com o carro sob controle Ah, era pra ter pego aquele caminho Ih, velho, perdi o melhor caminho Dá pra ir por dentro aqui também Só não é uma boa ideia Dá, dá, né? Só não é uma boa ideia Na verdade, até tinha um caminho bacana pra ir por ali Contou, contou, beleza Achei que eu não ia contar o que ele foi muito, até que foi Meu Deus, o carro desliza muito Vamos lá, já cheguei nos caras, pelo menos Tamo aqui já nos caras Não vou soltar a pressão Porque aqui, essa parte aqui É bem curva, né? Bastante curva Ai, ai, ai Será que eu solto? Não é solto não, né? Não tem zona Se eu tivesse zona Eu poderia ir e andar Nesse caso Mas não tem O tamanho da corrida Bastante coisa Ah, tem que passar de baixo Passei Ah, só que eu errei ali Caralho, velho Não Dá pra ir ainda, hein? Dá pra ir, galera Pra quem que eu tô querendo enganar, velho? É óbvio que não vai dar É óbvio que não vai dar Pelo amor de Deus Já volto Nossa, galera Eu tava achando que eu não ia estressar jogando de musical car, velho Mas eu tô estressando demais já Cê é louco, velho Estressa demais Imagina esse carro aqui chovendo Ou nevando, velho Eu tô fudido Ai, quase sou batata Filha da puta Filha da puta Nossa, galera Eu tô em primeiro aqui, velho E agora? E agora, galera? Será que vai? Não é possível, velho Porque eu não tô nem acreditando que eu vou ganhar isso aqui Tô nem acreditando que eu ganhei, velho Nossa Cara, eu tô muito puto já, mano Tô muito puto já Cê tá louco, cara É muito chato jogar com esses carros, mano Muito chato Tamo na segunda corrida já Eu já tô puto Nossa, a primeira já pulou pra 8 mil Olha lá A primeira tava dando 2 e 100 Essa aí já vai dar 8 mil Como assim? Que jogo bizarro, mano Cê tá louco Eu tô muito puto já Não dá pra jogar com esses carros Os carros derrapam mais que tudo No mundo Nossa, cara Cês não acreditam nisso não, cara Os carros derrapam demais Se essa aqui eu vou, faço mais fácil, né? Olha lá Olha isso O carro fica sambando O carro fica sambando, meu Deus Velho, para com isso Que bizarro, mano Só acelera Para de ficar sambando Meu Deus Ai, velho Deu certo, deu certo Terceiro Vamos lá Ah, velho Pra quê? Ficar sambando igual cê tá, velho Meu Deus Para de ficar sambando, cara Ah, é pra cá É pra cá Pra cá Olha lá Aí o cara pega O carro pega contato com o chão Ele roda Ele roda, velho Ele começa a sambar Meu Deus do céu, velho Cara, eu só tô me fodendo agora Meu Deus Olha só, cara Pra que essa jogada de lado? Pra quê? Não pode acelerar Virando, fazendo a curva, não Dois bateram aqui, ó Bem feito Caralho Que raiva, mano Vai O mais fácil até agora Club Race O mais fácil foi aquele de sub Aquele de sub Foi sensacional Porque eu comprei um sub Bem melhor, né, velho Aí eu não tive tanta dificuldade Mas esse O de Chopper também Vai ser só Rage Não tem como Não tem como Figueirinha Ai, ai, ai Eu não entendi que tem um negócio desse, velho Na praia Porra, velho A partir de diversões Pra onde? Será que eu não tenho o fundo aqui, ó Pudas Vamos pelo pulo Então não bate nesse ônibus, né Ali, ó Já jogou a traseira de lado Olha isso, cara Olha que coisa absurda Já vai acabar a corrida Joga a traseira de lado mesmo Os carros, cara Sem condição Ai, não Ah, não, galera Sério, velho Sério, mano Preciso de uma terapia Depois de jogar esse jogo Vamos lá, galera Última reta da corrida Última reta Sai, velho Para de me querer me atrapalhar Seu filho da puta Para de me atrapalhar Cara, eu tô mais de 30 minutos gravando esse vídeo, galera 32 minutos Eu vou fazer um takezinho no final Só pra vocês verem que não é mentira, velho Meu Deus do céu, cara Eu vou sair aqui Não tô aguentando mais Tô muito puto Finalmente acabei de gravar isso aqui Espero que vocês tenham gostado, galera Vai ter só duas corridas mesmo no vídeo de hoje Não tem como Por favor, galera Por favor Deixa eu gostei Bombardeio, gostei, cara Pelo amor de Deus, velho Tô muito puto Tô muito puto de jogar de muskow, velho Que que é isso Ai, galera Por favor, deixa o gostei Deixa aquele apoio Se inscreve no canal Ativa as notificações Deixe nos comentários aí Dicas, sugestões, galera Muito obrigado pelo apoio Compensem o tanto que eu tô puto Vocês vão ver quantos minutos de vídeo deu bruto Né Na edição Depois que eu editar Fica 10, 12 minutos Mas vocês vão ver bruto Quantos minutos ficaram, beleza Falou, galera E até o próximo vídeo Fui Galera, só pra vocês verem aqui Igual eu tinha falado Que eu ia mostrar Tá vendo O vídeo todo ficou aqui Com 11 minutos e 8 segundos Com os cortes Só que ele Normalzinho, velho Ficou aqui Deixa eu ver se já tá mutado Já tá mutado Olha o tamanho dele 32 minutos e 36 segundos Pode ver que eu não fiquei parado no vídeo não O tempo todo mexendo O tempo todo Só os restarts, galera Só pra vocês verem Por isso que não tem como trazer vídeos mais longos pra vocês De Midnight Club, velho Foi mal aí, galera Mas já tô estressado pra caralho Então eu espero que vocês compreendam Beleza? Tchau 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 Tchau